Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gerson Munareta, sou protagonista da Estúdio Agro. Hoje vamos falar um pouquinho sobre quais os setores que são mais rentáveis no agronegócio. Isso é um pouco bastante difícil de afirmar, isso é bastante dependente de quão o empresário rural está eficiente na sua cultura, no seu processo produtivo. A gente, por experiência própria dentro da Estúdio Agro, a gente verifica que tem alguns produtores onde a margem de lucro, a margem de rentabilidade dele é em torno de 10% a 20%. Quando ele se profissionaliza nesse processo, ele consegue ultrapassar essa marca. Então, a questão dos setores mais responsáveis, é mais fácil você conseguir fazer uma análise própria de quão profissional eu estou sendo dentro do meu segmento, fazer uma análise interna da tua cadeia, ver quem são os top produtores, os top empresários, qual a rentabilidade que eles estão atingindo e traçar metas para te conseguir alcançar nesses objetivos. Quero saber mais sobre o setor? Continua assistindo os nossos vídeos.